Nós estamos começando hoje o programa e recebendo um grande amigo aqui, a Frany Miranda, da Miranda Informática. A Frany, eu queria que você falasse aqui para as pessoas que estão nos escutando. Toda segunda nós temos esse programa para falar sobre os craques do varejo campeões na vida, fazendo preparando uma convenção nacional que acontecerá nos dias de 14, 15 e 16 de novembro. Você que está sempre presente nas nossas convenções, não só você, mas toda a equipe que trabalha com você. Eu queria que você falasse um pouco, a Frany, sobre a sua pessoa. Hoje você tem uma empresa, uma empresa familiar, pelo que eu sei. Quantas lojas tem, quantos funcionários vocês têm? Marcelo, eu sou graduado na Engenharia Elétrica e também sou advogado. E uso, inclusive, na minha parte pessoal como advogado, sou responsável jurídico pela empresa, sou diretor administrativo, que também é na parte de gestão de pessoas, que é a minha área. E sou engenheiro elétrico e responsável pela assistência técnica da Miranda. E um grande atleta, né? E atleta também de corrida de rua. Nós tivemos aí até a corrida de rua da Miranda agora dos 25 anos. E, assim, para a gente, né, foi o início que apenas era para vender livro na área de informática, tanto eu, o Sam e o Paulo, e que hoje está aí a empresa já com sete filiais, né, sete lojas. E agora, próximo, né, nós vamos abrir em agosto mais duas filiais aqui em Natal. Afrânio, você tem loja fora de Natal. Quantas lojas você tem fora de Natal? É, Marcelo, nós temos uma loja, surgiu uma grande oportunidade no Mossoró Este Shopping, né, em Mossoró, ainda na construção. E nós vemos essa oportunidade, o público mossoróense já nos adquiria produtos de informática, né, e apenas houve uma mudança, que, claro, que aumentou bem mais lá, de muita gente que já comprava aqui em Natal comprar em Mossoró. E aí a gente viu que era a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e tinha como a gente colocar lá, as nossas revendas eram revendas pequenas lá em Mossoró, né, é diferente de outros municípios do Rio Grande do Norte, que tem boas revendas e que a gente até hoje não foi para lá, porque se nós temos revendas boas, ambigas, a gente não tem por que estar indo para aquela região até para atrapalhar o trabalho dele. Buscando áreas que as oportunidades ainda estão mais... Exatamente. Então, Mossoró era uma grande oportunidade, a gente não tinha praticamente parceiro, né, nos comprando lá e a gente colocou, e desde o primeiro mês, né, foi muito bom, vem dando bons resultados, a população do Mossoró acredita na Miranda, desde o primeiro momento a Miranda, inclusive, já foi escolhida como a número um na área de informática, né, como marca mais lembrada lá. E todos os cinco anos que nós estamos lá, nós somos considerados a melhor marca, ou a marca mais lembrada entre a população, né, os consumidores da área de informática. Aflânio, a sua empresa é relativamente nova para o sucesso que você já alcançava. A que se deve? Você, fazendo uma reflexão, você acha que os principais acertos e decisões que vocês tomaram para chegar nesse patamar, eu sei que vocês têm um trabalho muito importante, um trabalho para consolidar a equipe, para que essa equipe trabalhe sempre motivada, mas entre isso, o que foi que você conseguiu, que hoje você olha para trás e você vê que foram os principais acertos? Marcelo, eu acredito que tanto eu, Luciano e Paulo, nós temos mais ou menos um mesmo caráter, uma mesma visão, apesar de ser três pessoas diferentes, que são meus irmãos, né. Luciano, inclusive, é engenheiro civil, é responsável pela financeira da empresa e também da parte estrutural, é o homem que constrói a loja, né, ele quem toma conta, é o mestre de obras, é tudo, né. Graças a eles a gente já expandiu aí, tem a loja do Mido, tem a loja do Mossoray Shopping e outras lojas virão aí, inclusive, que ele está tomando conta. E tem Paulo Miranda, que é o nosso diretor comercial, é o homem que é responsável, né, junto com a equipe dele de compras, para não faltar produto dentro da Miranda, né, e participa das grandes negociações. Inclusive, Marcelo, para ajudar no crescimento da empresa, hoje Paulo Miranda é presidente de um grande grupo nacional, que é o Varejo Info. São 12 empresas de estados diferentes, né, associadas, para poder a gente tentar comprar em conjunto e trocar ideias, né, que isso faz com que também a empresa cresça. Então, esses três irmãos, a gente iniciou querendo vender apenas livros na área de informática, mas eu acredito que pela humildade que a gente tem, pela educação que nós tivemos, né, do nosso pai, a Fran de Miranda e da nossa mãe, Terezinha, que, inclusive, foram os primeiros vendedores de livros da Miranda Computação, nós não estávamos na loja, que era num quintal, né, atrás da nossa casa, e quem fazia as vendas era a minha mãe ou meu pai, quando chegava alguém para poder adquirir. E eu acredito que uma das grandes coisas, assim, que nós temos, né, tanto eu, o senhor e o Paulo, é o tratamento com as pessoas. Então, se a gente... O diferencial. O diferencial. Se a gente tem humildade e trata bem as pessoas, aqueles colaboradores que são bem tratados por a gente, a gente cumpre o que está dentro da legalidade e da algo mais, para que eles, inclusive, possam atender nossos clientes satisfeitos e possam também sair da loja felizes. Eu sempre digo, inclusive, Marcelo, o seguinte, a Miranda não vende apenas produto, ela vende sonhos, vende satisfação do cliente. Aquele cliente que sai com um sonho realizado feliz, ele vai chamar um outro amigo, vai chamar outra pessoa da família e vai continuar comprando na Miranda, né, com isso a Miranda crescendo. E aí, diante dessas qualidades, né, e da união entre os três irmãos, que, inclusive, hoje já tem as nossas esposas, trabalham também na Miranda, meus dois filhos, né, já iniciaram, uma como assessora de imprensa, né, que é jornalista, Silvio Miranda, e a Frânio Miranda, que hoje é gerente de produto também, que auxilia meu irmão Paulo Miranda como diretor comercial na área de HP e de DEL. Você acredita que os seus funcionários têm a mesma postura de vocês, que são diretores da empresa, você assegura que o cliente que chega na Miranda hoje, quando ele aborda um vendedor, esse vendedor vai ter a mesma postura de vocês, diretores, vocês conseguem transmitir esses valores? Marcelo, tenho certeza, nossos colaboradores, eles vibram, né, com o sucesso da empresa, porque sabem que a empresa não é apenas a Frânio, o Luciano e o Paulo, nós somos uma família. E todos os colaboradores, inclusive, quando entram na Miranda, eu faço questão de ir para a integração deles inicial, passar uma hora, duas, conversando com eles, dizendo o que a empresa espera deles, explicando o que eles irão fazer dentro da empresa, para que eles entrem realmente empolgados e sabendo o que vão fazer. Então, a equipe Miranda realmente, assim, ela tem, eu diria, digamos, eu poderia dizer que, pelo menos eu acho 100%, mas eu diria que a maioria tem orgulho de trabalhar numa empresa que não sonega, que trata os colaboradores como eles devem ser tratados, como pessoas humanas que são, atendendo todos os direitos trabalhistas, não precisa ter a lei para obrigar a gente a fazer. O que já é obrigado em lei não é favor nenhum. A gente faz sempre a mais, a gente faz alguns benefícios a mais para os colaboradores, para que eles se sintam felizes. E os clientes, do mesmo jeito. Eu acredito que o cliente não precise ir na justiça para poder cobrar o que lhe é de direito dentro da Miranda. Se ele procurar a gerência da empresa ou a diretoria, ele vai resolver. Se ele tiver com a razão, a Miranda jamais vai deixar um cliente entrar na justiça. Muitas causas, inclusive, algumas vezes, quando tem um proponho ou um juizado, Marcelo, é referente a clientes que têm problemas com os fornecedores nossos, que, inclusive, quando tem, nós estamos lá para defendê-lo junto ao fornecedor. E quando o fornecedor não resolve, a Miranda está lá para poder resolver. Você sofre assédio dos concorrentes para tomar funcionários seus, para que esses funcionários, já que eles receberam esse treinamento, já conseguem mostrar um desempenho, já tem um número expressivo de venda. Então, o concorrente seu quer tirar esse seu vendedor, esse seu bom vendedor, um bom colaborador para trabalhar em outra empresa? Marcelo, a gente sofre assédio, a gente sofre. Mas é difícil, eu lhe diria que durante o tempo da empresa, né? Durante os nossos 25 anos, eu não perdi duas ou três pessoas para a concorrência. Porque quando eles chegam lá oferecendo alguma coisa, as pessoas viram e dizem, olha, às vezes não querem nem saber que salário vão pagar, porque eles se sentem felizes em trabalhar na empresa. Isso é fundamental. Afrânia, eu sei que você sempre teve, além do seu trabalho, que é um trabalho muito importante à frente da empresa, colaborando com seus irmãos, mas você sempre exerceu bem a cidadania, você sempre fez questão de colaborar, colocar suas opiniões e de uma forma que fundamenta o que você está dizendo, porque é que você defende que seja dessa forma. E você tem sempre participado de reuniões, CDL e outras associações. Isso é muito importante. Você consegue que os seus irmãos, os seus colaboradores também tenham essa postura? É, meus irmãos, inclusive, eles me colocam à disposição para que eu participe, para haver essa integração, não só de empresário, né? Como a gente, inclusive, troca ideias, como também está à frente das associações, dando as nossas sugestões, dando as nossas opiniões, como, inclusive, você é testemunha disso dentro da CDL, dentro da Federação do Comércio, dentro da nosso sindicato do Comércio Varejista, dentro da ANEINFA, ao qual sou vice-presidente. Em todos os shoppings, né? Eu sempre estou participando da diretoria, participando do conselho, como no Natal Shopping, participando da diretoria com o Numi do Emol, com o Edmilson, né? Como secretário dele. Então, sempre a Miranda está presente nas associações para tentar, inclusive, contribuir para que a gente, digamos, não vai crescer sozinho. A gente quer dar sugestões para crescermos juntos, para que o Comércio de Natal seja, tenha a Miranda como exemplo, né, de uma boa empresa dentro do Rio Grande do Norte, e por que não seguir os bons exemplos, né? Afrânio, você falou em shopping. Das sete lojas que a Miranda Informática tem hoje, quantas são em shopping? Hoje nós temos quatro lojas em shopping, Marcelo. Nós temos no Cidade Jardim, nós temos no Mido Emol, no Natal Shopping, no Mossoróes Shopping e Mossoró. E agora, inclusive, no mês de agosto, estaremos abrindo mais duas lojas em shopping. No Norte Shopping e no Praia Shopping. A segunda pergunta que eu quero fazer nesse sentido é, como você enxerga o comércio de rua comparado com o comércio de shopping? O comércio de rua, ele vai diminuir, ele vai se estabilizar e o shopping vai crescer? O empresário que está para abrir uma loja nova hoje, na sua grande maioria, é claro que cada segmento tem uma preferência, mas na sua maioria hoje, ele decide, ele procura ir para um shopping ou ele ainda fica tentando encontrar uma forma de abrir o comércio de rua. Como você enxerga isso? Marcelo, eu creio que pelo conforto, comodidade, pela segurança que o shopping hoje dá para o lojista, nossa preferência hoje está sendo abrir lojas em shoppings. Loja de rua, nós temos muito a desejar a questão da segurança, a questão de estacionamento. Então, existe uma certa dificuldade, inclusive, até da gente aprovar projetos na prefeitura, governo de estado, para você fazer alguma loja hoje de rua. Então, o shopping é muito mais fácil, porque o shopping já faz todo aquele trabalho, então você já entra lá solocando, pagando a luvas e ali você vai pagar talvez até mais caro, mas um mais caro que é mais seguro para você e para o cliente. Porque o ciclo de quando o empresário decide abrir uma nova loja, que ele está percebendo uma oportunidade de mercado, muitas vezes um produto que foi lançado, está havendo uma grande aceitação, então ele decide abrir uma nova loja. E o ciclo da prefeitura, da entidade pública, para você, para que esse projeto seja avaliado, seja liberado, todas as licenças sejam adquiridas pelo proprietário, demora mais de 12 meses. E isso aí, muitas vezes, quando é concluído, o empresário já não tem mais a mesma intenção de abrir uma nova loja. Isso você enxerga como sendo um obstáculo para que o empresário sempre busque essa outra alternativa de abrir em shopping? É, Marcelo, eu acho que seria o maior obstáculo de se abrir hoje uma loja de rua, seria justamente você conseguir a aprovação dos projetos. São muitas particularidades, coisas demais. E ainda mais, aí o poder público, tem alguns órgãos que faltam profissionais, aí muda o governo, muda o secretário, falta alguma coisa de estrutura para os profissionais trabalharem e que a gente, inclusive, fica angustiado de não poder chegar lá para dar a mão, para poder fazer alguma coisa. Porque realmente as pessoas que trabalham nos setores, eles precisam de condições. E muitas vezes não tem. E você veja que como a gente do setor privado pode dar alguma opinião, até às vezes dá, mas como a gente pode forçar para que as pessoas trabalhem mais rápido, mais dinâmico, em condições de trabalho. Então, eu acredito que tanto Estado como Prefeitura precisa dar maiores condições aos seus profissionais de trabalho e tentar diminuir mais essa burocracia, para que a gente, inclusive, possa gerar mais emprego dentro da cidade e possa também pagar mais imposto, que é isso que a gente quer. Com relação a impostos, que você percebe que cada vez mais a gente tem uma política fiscal tributária, que ela está toda online, interligada, governo federal, governo estadual, governo municipal, você compra alguma coisa em São Paulo, essa mercadoria nem saiu do depósito de São Paulo, o Estado aqui já tem conhecimento que essa mercadoria foi faturada por uma empresa. Muitas vezes existe uma avaria, a transportadora não entregou ainda aquela mercadoria, e você já tem que pagar aquela mercadoria, o imposto daquela mercadoria. Com relação à guerra tributária que existe, que nós chamamos isso de incentivo tributário. Como você vê hoje, a Miranda tem a intenção de abrir lojas, explorar essas oportunidades que os outros Estados estão oferecendo, como incentivo tributário, para que você ganhe competitividade. Nós sabemos que tem outros setores da economia, do setor de comércio, por exemplo, de medicamentos, que hoje no Estado nós já tivemos no passado grandes empresas de medicamentos, e hoje na atualidade nós sabemos que essas empresas foram se instalar em outros Estados para poder vender para o nosso próprio Estado. No setor do informático, como você enxerga isso? Está havendo já uma sede, outros Estados oferecendo condições mais competitivas para que a Miranda consiga ter uma crescente no seu faturamento? Bem, Marcelo, realmente é muito abrangente o que você colocou. Mas eu vou falar não só em termos de Miranda, mas em termos de empresas de uma maneira geral. Imagine que a Constituição diz que nós temos que ter os direitos iguais, então todo mundo tem que pagar seus tributos. Só que nós pagamos um tributo aqui no Rio Grande do Norte, que não é o mesmo que é pago no Ceará, que não é o mesmo que é pago em João Pessoa, não é o mesmo que é pago em Pernambuco ou em outros lugares. Aí nós temos o seguinte, as injustiças tributárias. São Paulo, que tem muito mais condições e benefícios lá, eles têm condições de vender a preços mais baixos do que o nosso. Aí o que acontece hoje? Por ter uma carga de imposto menor. Por ter uma carga de imposto menor. Então, eles têm uma carga de imposto menor, podem vender inclusive pela internet, tanto empregar em eletrônico como em site, através do consumidor final, e nós aqui não temos os benefícios que eles têm lá. E nós vamos ter que competir com eles de igual para igual. Aí você tem que diminuir a sua margem mais ainda. A gente tem que diminuir a sua margem e, na realidade, os impostos que eles pagam lá são menores do que o nosso. Nós temos um exemplo aqui local na área de informática, que nós vendemos a máquina digital por 25% de imposto, com 25%. Máquina câmera fotográfica. A câmera fotográfica. Enquanto no Ceará, em Pernambuco e em João Pessoa, que são vizinhos nossos, eles vendem a 17%, só pagam 17% de imposto. Então, como é que eu no Rio Grande do Norte posso vender mais máquinas, mais câmeras fotográficas aqui? Então, a gente, o cliente inclusive que sabe disso, ele compra pela internet e recebe direto do Ceará, ou de Pernambuco, ou de João Pessoa. E como consumidor não vai precisar pagar a diferença. Exatamente. Então, como empresa, eu poderia muito bem botar, digamos, uma Miranda no Ceará para poder vender a câmera fotográfica e passar a nota fiscal lá para cá, porque o imposto, inclusive, era menor. Então, eu já levei, inclusive, esse assunto, a coordenadoria de fiscalização da CQD de tributação, informalmente, mas já coloquei até para eles fazerem uma pesquisa e poder baixar a alíquota para 17% para que o consumidor tanto pague menos, como a gente também possa vender mais. Isso reflete, Marcelo, porque na hora que eu vendo mais, eu pago mais imposto. Gera mais emprego. Gera mais emprego. Na hora que o cliente compra fora, que aí eu quero falar aqui, e fazer um apelo aos telespectadores. Vocês, normalmente, não comprem só pelo preço, porque lá fora é mais barato. Vejam que você comprando pela internet ou comprando lá fora, a assistência técnica, quando chega aqui, é diferenciada. Nós temos empresas locais, temos técnicos especializados para atender e temos lojas especializadas. Então, às vezes, o cliente compra por conta da indiferença pequena fora. Ele está deixando o imposto fora do seu estado, ele está deixando o imposto fora da sua cidade e está deixando o emprego fora. E depois fica o pessoal reclamando que no Rio Grande do Norte não tem emprego e que a governadora ou a prefeitura não pode fazer alguma coisa. Olha, se você só compra fora, como é que as empresas daqui vão pagar imposto para poder ajudar na estrutura do estado e da prefeitura? Afrânio, falando em prefeitura, eu sei que você, como eu bem falei, além do trabalho que você faz empresarialmente como cidadão, você está dando um grande exemplo agora. na cidade onde você nasceu ou na sua família, acredito que ainda tem familiares lá, não sei se seus pais ainda moram lá, mas você está se propondo, você está postulando, é um pré-candidato a prefeito. O que foi que lhe deu essa motivação? O que foi que lhe desafiou? O que você se propôs, além de tanto trabalho, tanto ocupação que você tem, assumir mais esse compromisso, mais essa responsabilidade, que você não precisaria disso. Eu tenho certeza que você está fazendo isso muito mais para ajudar, para retribuir o lugar onde você nasceu, que você acredita que tem condições de ser melhor. Como você tem visto isso? O que foi que lhe provocou para que você tomasse essa iniciativa? Bem, Marcelo, tem algumas coisas que eu não vou poder falar, porque a legislação eleitoral me proíbe, mas o partido realmente tem interesse que eu seja um pré-candidato, colocar o meu nome à disposição lá para a convenção. Eu tenho muita vontade de ajudar o meu município, que eu morei lá 10 anos, e o único objetivamente... Tem que dizer o município aqui. Município de Itaipu, que eu morei lá 10 anos, meus irmãos também, tanto Paulo como Luciano, também moraram lá. E assim, eu tenho muita vontade de ajudar o município. Eu tenho uma coisa na minha vida, que inclusive eu digo a meus irmãos, e que com certeza eles são favoráveis, em relação a ajudar as pessoas. Então eu acredito que as pessoas têm que se conscientizar de que política não é compra de voto. Você tem que gerar alguma coisa que faça as pessoas ficarem independentes, gerando emprego, gerando renda, melhorando a educação, para inclusive facilitar a pessoa conseguir um emprego e uma renda. Então, assim, são os objetivos maiores. É contribuir com a minha cidade, a qual eu estive lá, morei, né? E tantas pessoas que poderiam ter uma chance que hoje eu estou tendo aqui em Natal, por conta dos meus pais, inclusive, ter me dado condições de estudar melhor aqui, de fazer faculdade, mesmo sendo federal, mas de todo jeito foi apoiado por eles. Então, por que não fazer no meu pequeno município alguma coisa diferenciada? Então, eu pretendo realmente, né? O partido pretende aí ter essa candidatura, eu estou buscando apoio lá e tenho certeza que eu só tenho muito a contribuir com o conhecimento que eu já tenho lá no meu município. Você sonha com uma Taipu bem diferente da que você encontra hoje. Eu tenho certeza que você vai poder colaborar, vai poder contribuir, Afrânio. Para a gente se despedir de quem está nos assistindo hoje, nesse material que a gente está juntando para a próxima convenção, a gente fazer várias abordagens e também mostrar para a população que empresários também têm um trabalho além da sua empresa. Ela vai bem além, como é o seu exemplo. Cracks do varejo, campeões na vida, não significa que você está fazendo um trabalho só empresarial. É na sua família, na sociedade, é junto às associações. Qual a frase ou qual o pensamento que você gostaria que as pessoas, sempre que lembrassem da Miranda Informática, lembrassem de Afrânio, dessas pessoas, lembrassem de como você sintetizaram a sua empresa, ou você e a sua família? Bem, eu diria para futuros empresários e para os consumidores que estão me ouvindo o seguinte. Eu acho que qualquer coisa que nós entramos, nós temos que ter primeiro humildade, saber tratar as pessoas, que inclusive eu digo, Marcelo, que os pilares da empresa hoje são os colaboradores e os clientes. Então, se você tratar bem as pessoas, você consegue levar qualquer tipo de negócio para frente. E ter pé no chão, eu diria que pé no chão, você nunca ir além do que realmente você tem condição de ter. Para você ter uma ideia, a gente às vezes vê pequenos empresários comprar, pegar um financiamento para poder começar uma empresa, e eles se preocupam logo em ter um carro bom, ao invés de primeiro investir na empresa para começar a empresa. Então, nós começamos de pouquinho, para você ter uma ideia, nunca mirando a computação, inclusive, pegou um empréstimo para poder fazer nada. Tudo foi reinvestido com recurso próprio ao trabalho de toda a nossa equipe aí, que tem na frente eu, Luciano e Paulo. Então, eu diria o seguinte, humildade, pé no chão e tratem bem as pessoas. É simples, né, cartilha? Exatamente. Afrânio, eu quero agradecer em nome da Federação das Câmaras de Exigências Logísticas do Rio Grande do Norte. Queremos contar com você e toda a sua equipe, como já é de costume nas nossas convenções, estaremos preparando uma convenção nacional, como eu bem falei no início, nos dias 14, 15 e 16 de novembro. Essa convenção, nós esperamos estar recebendo aqui mais de 5 mil lojistas, lojistas do Rio Grande do Norte e lojistas do país inteiro. Nós tivemos, já estamos visitando as convenções estaduais, onde a gente já visitou Minas Gerais, Santa Catarina, e a aceitação, o acolhimento e o nome de Natal é um produto que as pessoas sempre recebem e sonham e já se comprometem a estar com a gente na nossa convenção. Na próxima segunda estaremos novamente aqui, entrevistando mais uma personalidade, mais um craque no varejo, campeão na vida. Afrânio, muito obrigado pela sua participação e conto com você para fazermos esse trabalho. Desejo boa sorte nos seus pleitos, nos seus desafios. Boa sorte à Miranda Informática também. Obrigado, né? E obrigado aos telespectadores por me ouvir.